Ó Deus, nosso Deus, apressa-te em nos socorrer. Senhor, apressa-te em nos ajudar. Estamos em necessidade, clamando a ti nesse momento de tantas lutas, incertezas, medo talvez. Senhor, tal como o salmista, o salmo 70, nós também desejamos reconhecer que somos carentes de tua graça e misericórdia. Em muitas ocasiões nos sentimos oprimidos pelas preocupações da vida, pelos desafios que enfrentamos e pelos pecados que cometemos. E a nossa fraqueza viemos aqui, Pai, buscar a ti, crendo que o teu auxílio nos basta. Olha para nós, Senhor, não nos deixes perecer na adversidade. Reconhecemos tua fidelidade e bondade, pois tu és nosso refúgio e fortaleza, nosso libertador e amparo. Em nossas fraquezas encontramos força em ti. Que aqueles que buscam o mal sejam envergonhados e desencorajados e que aqueles que desejam nosso infortúnio se afastem de nós. Pedimos tua proteção contra aqueles que nos prejudicariam, Senhor, mas que apesar de toda perseguição possamos ser instrumentos em tuas mãos para a conversão dos teus escolhidos. Ó Senhor, renove em nós um coração puro e um espírito reto. Ajuda-nos a nos voltarmos para ti com sinceridade, buscando a tua vontade e vivendo de acordo com os teus princípios. Dá-nos a alegria da tua salvação e sustenta-nos com um espírito voluntário e generoso. Permita que a tua graça e amor nos encham, capacitando-nos a compartilhar o evangelho e servir aos outros com alegria. Senhor, sabemos que assim, como a tua palavra nos ensina, a nossa necessidade é contínua. Continuaremos a aclamar por ti, a depender de tua graça e misericórdia em todas as circunstâncias. Olha, Senhor, para aqueles que sofrem em meio a lutas e violência e concede tua proteção aos inocentes e oprimidos. Derrama a tua paz sobre as regiões afetadas pelos conflitos, pela guerra e que a tua justiça prevaleça onde há injustiça. Ó Senhor, oramos por um mundo em que a paz seja uma realidade. Guie os líderes das nações para tomar decisões que promovam a harmonia e a cooperação. Inspira soluções pacíficas para os conflitos que assolam o nosso mundo. Nós sempre oramos aqui pela tua igreja sofredora e perseguida, que enfrenta adversidades por causa de sua fé. Concede força, consolo e coragem aos nossos irmãos e irmãs que enfrentam perseguições, que a tua luz brilhe nas trevas e que a tua igreja continue a crescer mesmo diante da oposição. Senhor, pedimos pela conversão daqueles que ainda não conhecem a tua verdade. Abre os olhos dos incrédulos para a maravilha do teu amor e da salvação em Cristo Jesus. Que muitos se voltem para ti e encontrem a esperança e a redenção que só tu podes oferecer. Intercedemos pelos nossos familiares e amigos não convertidos a Cristo. Pedimos que o Espírito Santo toque os corações deles revelando tua graça e amor, Senhor. Dá-nos oportunidades e serem instrumentos da tua luz em suas vidas, compartilhando o Evangelho com amor e sabedoria. Abençoa a economia do Brasil também, Senhor, por favor. Guia os líderes e influenciadores econômicos para tomar decisões que beneficiem o povo. Concede prosperidade, equidade e oportunidades para todos. Cuida da saúde da nossa nação. Fortalece os sistemas de saúde e concede sabedoria aos profissionais da área médica. Que a cura e o bem-estar alcance a todos que precisam. Proteste também a segurança pública em nosso país, Senhor. Inspira as autoridades a manter a ordem e a justiça e ajuda a combater o crime e a violência. Abençoa a educação das crianças e jovens. Que eles recebam um ensino de qualidade que os prepare para um futuro brilhante. Abençoa as tuas instituições de ensino e todos os que estão envolvidos na educação. Senhor, confiamos em tua soberania e amor. Sabemos que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Oramos para que a tua bênção e orientação estejam sempre sobre essas áreas de nossas vidas e sobre as nações do mundo. em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém, gente querida? Glória a Deus. Deus é bom, não é? Eu peço que você dê o seu like agora e compartilhe esse vídeo com os seus contatos para que mais pessoas possam ter a oportunidade de desenvolver uma vida de oração e também de estudar a palavra de Deus e a história do cristianismo como temos feito aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, tá bom? Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.